O marítimo na TSF desta sexta-feira deu destaque à modalidade desportiva que mais títulos ofereceu a Portugal, tanto a nível de clubes como de seleção. Filipe Alves é treinador e jogador da formação principal de hockey em Patins Verde Rubro. Em entrevista, o atleta projetou o futuro da modalidade na região. Nos últimos anos temos tido mais formação, mais aposta na formação, clubes como o Estreito, como o São Roque, o Hockey Club da Madeira, o Marítimo também. E há uma coisa positiva que temos que ver, que é que temos uma fornada mais ou menos agora de miúdos, de escalão sub-15, temos uma fornada muito promissora para daqui a uns 5, 6 anos estarem num escalão sénior a fazer coisas engraçadas a nível nacional. A secção de hockey em Patins do Marítimo ambiciona aumentar o número de praticantes e ter marcado presença assídua no Colégio do Marítimo para incentivar os mais jovens a gostar deste desporto. Neste momento o Marítimo está com um treinador aqui no Colégio do Marítimo a tentar recrutar crianças para a nossa modalidade para o hockey em Patins. É feito um trabalho semanal com esse professor que vem aqui e pronto, e depois há outros projetos, um projeto em paralelo que eu tenho com a Câmara Municipal do Funchal, onde eu também faço essa captação de crianças. Ainda assim o convidado referi-se a mais adesão a outros desportos, não só por serem mais acessíveis, mas também por não exigir em tanta preparação física como o hockey. O hockey em Patins nós temos de saber dominar os patins primeiro. Depois de saber dominar os patins temos de agarrar um stick, depois do stick controlar a bola e depois estar no meio de um ringue onde a velocidade do jogo é muito alta. E isto é muito complicado. Depois é preciso aprender a virar para trás, a patinar de costas. E isso é uma série de coisas que muitas vezes os pais não têm paciência e acabam por desistir dos filhos. E pronto, eu costumo dizer aos pais que isto não é num espaço de seis meses nem de um ano. Isto um jogador de hockey começa-se a fazer ao fim de dois, dois anos e meio, três anos. Podem ouvir a entrevista de Elvio Faria à Filipe Alves na íntegra no nosso canal do YouTube. Legenda Adriana Zanotto